Constitui sempre um desafio tentar expressar em palavras ou através da escrita, como foi o caso do catálogo desta exposição, aquilo que é representado através de um pincel. No fundo, estamos a falar de dois registros distintos, que é falar através de duas línguas ou dois registros distintos, tais como expressar-se através de um pincel, na pintura, e traduzir-o através da escrita pela caneta. A obra plástica da artista Carla Cabral centra a sua atenção numa paleta de cores centrada no figurativo e no ser humano. Tal como esta imagem, este quadro que estamos aqui a observar representa, podemos ver duas figuras que apelam a formas geométricas. Estou a pensar na esfera, a circularidade dos rostos, dos olhos e, sobretudo, o olhar. Trata-se de um olhar que prende aquele que observa a imagem, um olhar que parece que pretende comunicar alguma coisa. Diria até o imaginário de Carla Cabral. São figuras que indagam quem as observa, embora uma das figuras esteja com os olhos fechados, mas essa circularidade representada pelos rostos, pelos olhos, no próprio padrão da figura que está de olhos fechados, e o fundo, um cor-de-rosa ou nem é cor-de-rosa, o negro, remetem para a circularidade, diríamos até, da própria vida. Apesar da linha cronológica do tempo, esta circularidade da vida, por vezes, parece tentar fintar a própria morte. Portanto, trata-se de um universo plástico que pretende indagar aquele que o observa, levá-lo a pensar, a imaginar, no fundo, o imaginário da própria artista plástica. São imagens que, apesar da sua imobilidade, tentam comunicar, interpelar quem olha para elas, quem as observa, quem as contempla. É assim o universo plástico da artista Carla Cabral.